Feriadão de Tiradentes, você deve estar aí na sua casa, ou pelo menos deveria estar, já que diante dessa situação de pandemia, devemos evitar viajar. Mas vem cá, você entende o contexto histórico desta data? Eu conversei com a professora de História e ela explica melhor. Acompanhe. No século XVIII, nós tínhamos a exploração do ouro, que estava em alta. O Brasil ainda era colônia de Portugal. E aí a metrópole cobrava muitos impostos, muitas taxas, e essas taxas eram muito altas. Então nós tínhamos vários, dentre elas tinha o quinto, de todo o ouro que era explorado, eles tinham que pagar 20% sobre o total. E depois a coroa ainda arrumou mais uma forma de exploração, mais um imposto, que todo ano, no final do ano, cada região mineradora deveria pagar também a derrama, que era 1.500 quilos de ouro por ano. Chegou um momento que a produção começou a decair, entrar em declínio, e mesmo assim a coroa continuou cobrando todas as taxas e impostos. E quem não conseguia cumprir com a derrama, os militares entravam dentro da casa e iam pegando os pertences até completar o valor devido. Então isso começou a gerar uma onda de insatisfação no povo, nos donos de minas. Então começou essa parte da revolta da população nesse sentido. Não só da população, mas também dos donos de minas, como eu falei, dos militares também já satisfeitos com a questão do salário, alguns fazendeiros também, alguns fazendeiros por causa da questão dos escravos, da mão de obra escrava, então já estavam se preparando para a abolição da escravatura, então já não queriam perder isso. E pela coroa também está impondo algumas coisas que estavam dificultando o desenvolvimento industrial do Brasil na época. Professora, quem foi Tiradentes e qual a relação desse termo Tiradentes com a pessoa de Joaquim da Silva Xavier? Bom, Joaquim nasceu em Minas Gerais, quando Minas Gerais ainda era a capitania de Portugal. e hoje em dia a cidade que ele nasceu recebe o nome também de Tiradentes em homenagem a ele. Ele nasceu, alguns contam que ele é de uma família mais humilde, filho de alguns fazendeiros, e ele tentou várias profissões, mas como ele mexia com algumas coisas de farmacêutica, essas coisas, e tinha permissão de fazer algumas pequenas cirurgias dentárias, então ele foi conhecido como Tiradentes por causa disso também. Mas a profissão que deu uma estabilidade para ele foi a profissão de alferes, um posto militar que é abaixo de tenente. A Inconfidência Mineira, da qual Joaquim participava, foi vista como uma afronta ao regime da época. Fala um pouco sobre este movimento. Isso, ele foi visto como uma afronta, uma porque ia contra o que a coroa portuguesa queria, então eles queriam, de primeiro momento ali, uma das lutas deles era para tornar Minas Gerais independente, então um movimento separatista, e que depois também esse movimento, ele colaborou para influenciar outros que viriam, posteriores a ele, e também para influenciar na independência do Brasil. Então algumas reivindicações, alguns objetivos desse movimento, era romper então com Portugal, e adotar um regime republicano, tanto é que Joaquim, ele não era um intelectual, mas ele se interessava muito para algumas coisas, como as leis dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também já tinham conseguido a independência, então as leis constitucionais dos Estados Unidos, e o grupo também foi influenciado por algumas ideias, alguns ideais do iluminismo europeu. Então esse grupo que o Tiradentes, ele era como líder, mas também tinha intelectuais, tinha militares, tinha fazendeiros, então tinha bastante pessoas da elite nesse movimento. E além disso, também um desses objetivos que eu tinha falado, é criar indústrias, acabar com o monopólio de Portugal, sair da colônia, da situação de colônia, então acabar com a questão do monopólio da metrópole portuguesa, também sobre o Brasil. E de que forma a coroa portuguesa puniu o Tiradentes por participar deste movimento? Bom, na época, um dos integrantes do grupo, que fez a denúncia, para as autoridades, e de todos que foram pegos, presos, interrogados, apenas o Tiradentes, que chegou a sofrer a punição. Muitos foram condenados à forca, de todos eles foram perdoados, mas o Tiradentes não foi perdoado, foi um que foi enforcado, e logo depois ele foi decapitado, teve seu corpo mutilado, sua cabeça ficou exposta em praça pública, para servir de exemplo para os demais, para inibir, coibir qualquer outro tipo de movimento, e foi esquartejado, e foi colocado a parte de corpo em várias partes das estradas que ligavam Minas Gerais ao Rio de Janeiro, se não me engano. Professora, então pode-se dizer que Tiradentes foi um dos mártires que lutou pela independência do Brasil e de Portugal? Sim, ele, além de ter sido o único a ser executado, então ele foi considerado um marte, alguém que lutou pela independência do Brasil, e principalmente após a proclamação da República, a partir de 1889, aí sim que ele ganhou força, se tornou ícone, a questão de ter sido mais conhecido, então a partir da proclamação da República ele teve um maior conhecimento, e foi considerado marte, e um dos símbolos da luta pela independência do Brasil também. Apesar do movimento não ter sido deflagrado, como eu disse, ele foi entregue antes de realmente chegar ao ponto de ter o movimento, mas ele foi considerado mesmo assim como um dos principais, uma das pessoas mais importantes também nessa luta do Brasil pela independência. Professora, para finalizarmos, como foi esta transição da monarquia para o republicanismo no Brasil? Isso, então já vinha surgindo essas várias insatisfações populares, apesar que da República mesmo, a população não teve grande participação, foi mais a parte da elite mesmo. Então nós temos aí, nós tínhamos falado, essa cobrança excessiva de taxas, de impostos, a questão dos militares quererem ter melhores condições também, melhores salários, então tudo isso foi sendo motivo para se lutar contra a metrópole, contra Portugal, e brigar pela independência do Brasil. E essa transição para a República, o fim da monarquia, então juntou a isso, aos fatores também, igual eu tinha falado, da indústria do Brasil estar sendo prejudicado por essas leis, de desenvolver industrialmente, economicamente melhor. Também a questão do fim da escravidão, a população lutava pelos direitos políticos, a questão de ter mais direitos na questão do voto, participar mais de voto. E aí outra coisa também que eu não tinha falado antes, a questão da igreja. Então o rei, ele era maçom, então ele entrava em conflitos também com os interesses da igreja católica. Então tudo isso, entre outros fatores, colaboraram para pressionar essa transição da monarquia para a República. Então a gente tem aí o final da monarquia com o Marechal Deodoro assumindo então como primeiro presidente dessa primeira fase do Brasil-República.